Oi, oi, oi! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou no Rio Sul, na nossa Rene. Temos cupom de desconto ativado. O Angel está com 5% off. Eu sei, eu sei. É uma modesta. É uma quantidade modesta de desconto, mas é o que temos. Vai até o dia 7. E é isso aí. A gente tem que pegar o que a Rene dá, né? Então 5%, só para não dizer que não tem nada. E o Angel sempre... Use o Angel sempre pelos meus links, tá, gente? Eu sempre deixo aí embaixo para vocês. Pode entrar pelo link geral da Rene ou por qualquer dessas peças que eu deixo aí embaixo para vocês. Bora! Bora começar, mostrar o meu look. Ai, o frio... Finalmente, né? Chegou aqui no nosso Rio de Janeiro. O friozinho meio para lá, meio para cá, mas é um friozinho. Então a gente já coloca as nossas peças de frio que estão guardadas, né? Que a gente vem comprando, comprando, nunca usa. Agora a gente pode usar. Essa jaqueta aqui. Essa é do ano passado. Ela é da Blu Steel, se eu não me engano. Tudo da Rene, tá? Ah, não. Essa blusinha aqui é da Riachuelo. E a calça da Rene, antiguinha. Vocês lembram que faz conjunto com o Tomara que Caia? Sapatinho cinza da nossa Arezzo, que estamos com o cupom aí também na Arezzo. O ZZCUPOM8448, que te dá 10% nas suas compras. Tanto na Arezzo, como na Schultz, como na Anacapri. Eu deixo o link aí para vocês. Tem o link geral da Zezemol, que vai para as outras lojas, tipo Schultz. E tem o link específico aí da Arezzo. Então use o cupom que dá bom. Tem cada calçado lindo de viver. É isso, meu lookinho. Vamos começar. E o frio chegou. O que a gente procura? Moletom, gente. Eu achei esse daqui na nossa Rene. Maravilhoso, bem estiloso. Nesse veludo, um veludo... Veludo molhado? Nem sei se é veludo molhado. Eu sei que é um veludinho. E é um moletom no cinza. E eu amei como a calça vestiu bem. Olha só a M, tá? Calça M. Muito confortável. Vem com uma fitinha aqui. Ó, M. R$99,90. Achei o precinho bom. E ele é estiloso, não é? Ele tem a parte que fica apertadinha no pé. Óbvio, você vai usar aí com um tênisinho, uma sapatilha. Enfim, é uma roupa mais despojada. Eu tô com um sagutinho porque eu tô aqui no provador. E a blusa de cima tem o zíper, que é bem bonitinho também. Tem o capuz. Ó. E eu peguei no pé. Eu acho que é o pé pra mim. Também tá R$99,90. Então o conjunto é R$200,00, né? Digamos assim. E eu vou puxar ele aqui pra vocês verem. O tamanho. E tem bolso. Tá? Tem um bolsinho aqui. Ai, que chique. Não, não é chique. Eu ia falar que chique. Mas não é chique. É um... Ele tá bonito de se ver, sabe? Já que é pra usar um moletom, que seja bem estiloso, com tecido diferenciado e com a cor do momento. Eu amei. Gostei bastante. Tem no site? Não sei. Não sei porque eu ainda não vi. Peguei e vim mostrar aqui pra vocês. Se tiver, vamos torcer. Eu vou deixar os links aí, tá bom? Então a calça vai na M mesmo. E o casaco, a parte de cima, se vocês gostaram em mim, no P, vai no P. Se vocês acham que... Se vocês seguiam pelas minhas medidas e gostam de um shape mais larguinho, vai no M. Sem problema nenhum. Tá bom? E ele também tem no rosé e no creme. Vamos ver o creme? Então o creme, ó, tá daqui. Agora o bege, gente. O bege tá lindo. E, inclusive, eu peguei o M na parte de cima. Eu gostei também. Os dois vestiram bem. É aquela história, mais folgadinho, mais confortável. E a calça continua na M. É um tom de... É quase um rato, não é? Um marrom, assim. Não chega a ser um bege. Ah, é muito lindo. É um fente. Olha atrás. Super confortável. Lindo, gente. Eu gostei bastante. Deixa eu botar aqui o blusão, ó. O M, ele é bem... Cobre o quadril, tá? Tem o bolsinho. Bonito, não é? Gostei. Gostei, gostei muito. Bateu a vantagem até de levar. Muito bom. Vou deixar a link. Tomara que tenha, né, gente? Tomara que tenha pra vocês aproveitarem. Isso aí. Bora pro próximo. Agora eu vou aproveitar a blusa que eu vim de casa, que eu trouxe pouca blusa lá de fora. E vou mostrar essa calça aqui. Muito linda essa pantalona, bem larguinha. Olha. Com um tecido bem gostoso. Eles chamam de palazo. Peguei na 40, cintura bem alta e uma lavagem intermediária. Tá R$179,90. Mais uma vez eu peguei na 40. Olha o jeans dela. É bem, bem maleável, tá? Bem gostosinho mesmo. Tá vendo? E nem faria barra, nem cortaria nem nada. Ficou um tamanho muito bom. Adorei essa calça. Bem confortável, sabe? Levinha. Não é aquele jeans pesado. E vou deixar a link aí pra vocês. Deve ceder um pouquinho porque ela não tem elastano. Ok? Vamos pro próximo. Esse vestido aqui eu já tinha mostrado em Niterói. Vocês lembram? No M. E aqui tem no P. E eu gostei mais de como ele vestiu. Ele ficou mais ajustado. Mais bonito. É um tricoline bem, bem grossinho. Tem bolso. E até o comprimento ficou melhor. Pra minha altura. Ele veste muito bem, gente. Pena que ainda não subiu no site. Não tem link. Mas assim que tiver, eu coloco aí pra vocês, tá bom? Então vai no P que dá certo. Ficou bem melhor. E não esqueçam de deixar o meu like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Temos aqui blusa de um ombro só. Mas não é aquela da Collection. Aquela que eu apresentei a live. Que tem um laço aqui. E essa não tem nada, ó. Tá? E essa, se não me engano, ela é da Cortelli. Eu gostei da malha dela. É uma malha canelada. E tem um duplo aqui, tá? Olha. Tem um forro, tá? Tem um forro que vem até aqui. Pode até usar sem sutiã, se quiser. Por causa do forro. E outra coisa. Essa é a M. Eu peguei. Eu gosto desse tipo de blusa. E eu vi na creme e na vermelha. Vai na M que dá certo, tá? Eu tentei pegar a P. Nem entrou. Bonita, não é? Tá. Deixa eu ver o preço. Deixa eu ver o preço. R$60,00. Tá bom o preço. Tá ótimo. É isso. Porque aquela preta minha da live, do lacinho, aquela ali esgotou. Pois é. Eu acho difícil ter reposição. Só ficou a rosa. E chegou essa calça também. Beige. Eu achei lindíssima. Ela é da A Collection. E ela é de... Como se fosse uma sarja. Ela é de algodãozinho, tá? Ó, de pertinho pra vocês verem. Tem uma texturinha. Vem com cintinho de tecido. Cintura alta. Eu tô vendo uma reta aqui. Modelagem reta. Tem bolso. Eu gostei desse cinto. Eu achei delicado, bonito, elegante. E R$239,90 é o preço dela. Tem o bolso falso aqui. Essa é a R$38,00. Não vi R$40,00. Procurei pela R$40,00 dessa. Não encontrei. Mas a R$38,00 vestiu bem. Talvez eu levaria a R$38,00 mesmo. Porque o bolso não ficou, sabe? Estourando nem nada. E a prega também. Então, a R$38,00 ficou boa. Ficou aprovada, meu vídeo. Espero que tenha link pra deixar aí pra vocês. Bora pro próximo. Eu peguei essa jaqueta aqui. Eu até vim com uma jaqueta de PU hoje. Essa daqui tá lindíssima. E ela tem uma coisa que eu amo. Que é essa... Essa gola que careca, sabe? Sem muita informação. E além de tudo, vem com os botões bem bonitos. Nossa! Além de tudo isso, ela é leve. É um PU bem flexível, levinho. Eu gostei. Bem leve mesmo. Aliás, ela é mais leve do que a que eu vim de casa hoje. Eu peguei na P. Gostei. Levaria a P mesmo pra casa. Ela fecha. Mas eu uso sempre aberta. Eu gostei que esses botões dourados deram um diferencial. Ficou muito bonita. E tá R$299,90. Eu amei. Gostei. Gostei com essa roupa também. Tudo aprovado da collection. Se tiver link, eu deixei pra vocês, tá? Vocês sabem que a Angel gosta de uma calça, não é? E gosto mais ainda de mostrá-la pra vocês. E essa daqui é a novidade da Marfino. E eu já me apaixonei. Até porque ela tem aquela cor Fendi que eu amo. É difícil achar. É uma clochá bem bonita. Bem estruturada. Com o cadacinho. Fechou mega bem. Uma cenoura clochá. Com o bolso. E ficou... Olha só o detalhe dela lá embaixo. Retinha, certinha, sabe? O bolso aqui. Falso. Gente, muito linda. E ela tá num tecido tão gostoso. Maravilhoso. R$179,90. Peguei na R$40,00 e deu certo. Ela é da Marfino. E ela é de... É como se fosse uma viscose. Viscose bem... Bem encorpada. Linda, não é? Com a blusinha ficou show também. E agora a Reni tem um escarpãozinho que eu vou mostrar pra vocês lá no Instagram. Exatamente do tom da calça. Vai ficar perfeito. Mesma coisa. Mesmo tom. Esse tom de Fendi lindíssimo. Eu vou ver se tem o link e deixo aí pra vocês. Sem sombra de dúvida. Se por acaso não tiver subido no site, escreva Andy, eu quero a calça frente. Que eu já sei o que quer e mando pra você depois, tá bom? Vamos torcer pra ter. Vamos pro próximo. E pra encerrar esse vídeo, conjunto. Mais uma conjunto aqui. Uma peça da Marfino. Conjunto de viscolinho formado de calça. Listrada, tá? Uma listra bem fininha, bem delicada. No tom de cinza com bege de fundo. Ela é um pouco transparente. Tem que ter cuidado. Sair com um shortinho da Trifil. E ela tem elástico aqui. A Amy vestiu bem. E pra formar o conjunto, temos o colete. Colete eu peguei no Amy, mas eu acho que daria pra ser o P, tá? Ele ficou um pouco folgado. Daria pra ser o P. Mas tá super confortável. O colete, ele é forradinho aqui, na parte da frente. E vamos aos preços. R$ 159,90 é o preço do colete. E a calça, R$ 139,90. Mais uma vez, na M, não é? M e aqui no M. Muito obrigada pela companhia de todas vocês. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Use o cupom. 5% off. Até o dia 7. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.